Fala galera, beleza? RonaldinhoDH aqui com mais um vídeo pra vocês de mais Summer Car E galera, o pessoal aí comentou aí no meu vídeo aí que com uma chave de fenda eu consigo roubar aquele carro que tá lá na cabana, certo? E no vídeo passado aí, esse maluco aí levou toda a minha grana, mano E não vai ficar assim não Eu peguei milzão ali emprestado com o Teimo, mano E vou fazer uma cena ali que os cara falou Certo? Os cara falou pra mim assim Ronaldinho, a chave de fenda abre o carro, liga o carro, né? E é o seguinte, mano A gente vai fazer uma fita aí agora, tá ligado? Eu deixei meu Satsuma lá E eu também ouvi aí no vídeo do GQ que se você... Você aposta o carro e a casa, mano E eu vou falar a verdade pra vocês, eu não tô afim de perder nada não, certo? Então eu vou fazer logo uma cena lá naquele cara lá Deixa eu apagar aqui o velho alto aqui, mano E nós vamos fazer uma cena lá naquele carro lá E é o seguinte, mano Eu vou dar uma modificada naquele carro Ai, velho, sai fora, mano Você tá me tirando, mano? Lavar os pratos? Eu peguei milzão emprestado, se eu vou te pagar, rapaz Lavar pratos? Tá de caô, né, mano? As ideias do cara Peguei milzão emprestado Agora eu tô indo lá, só que eu não falei pra ele que eu ia, né, mano? Pegar o dinheiro, comprar gasosa Pra fazer uma cena E o cara vem falar Lavar prato, lavar louça Se liga, mano Nós somos homens, né, moleque? Fala aí, você que tá assistindo aí Você lava a louça? Isso, fi, aqui não é bandidão, mano Lava a louça não Não lava o caramba, velho A mulher chegar aqui, fi Só um grito só Lavar a louça Pronto Então, galera, ó Nós vamos fazer uma cena lá nesse cara, mano Certo? Nós vamos pegar, ó Nem sei se o carro dele é a gasolina Ou é a diesel Eu acho que é a gasolina Entendeu? Nós vamos pegar esse carro aí Vamos levar Jogar um gás aí E outra Não sei se eu venho aqui no Teimo Completo o tanque Com essa merreca que eu tenho aí agora E... E vou levar ele lá pra casa, mano Eu não vou nem mostrar Pro fletário ainda Porque eu não sei se o fletário Conhece o bicho doido lá E vai que eu mostro pro fletário O fletário depois vai e me cagueta Lá com o carro Que eu peguei o carro do cara Aí vocês já viram, né, mano? Então... Eu vou dar aquela acelerada Vou fazer um corte aí no vídeo Ó, a gente tem peça de Satsuma aqui, ó O que que eu vou fazer? Será que eu consigo colocar na mochila? Aí, mano, ó Coloquei na mochila Deixa eu ver se eu consigo pegar esse para-choque aqui também Vou colocar na mochila Que a mochila aqui é zica Não Não é zica, não Bom, vou levar o para-choque também E já que eu volto aí, mano A hora que eu estiver chegando lá Eu já... Já chamo vocês aí Fica aí, hein, mano Bom, molecada Tô chegando aqui, certo? E por incrível que pareça, mano Eu tô andando a pé aqui Não encontrei com o... Com o cobrão Pra descolar uma carona, né? É só a gente pegar o Satsuma Que ele parece, né? Então vou fazer o seguinte Eu acho que a gente já tá perto É, por aqui, ó Vou fazer o seguinte Eu vou dar uma quebrada aqui no mato Aqui, ó Chegar bem desbaratinadinho Aí nós vamos ligar o carro dele Com a chave de fenda Mano, nem sei se a caixa de ferramenta Tá dentro do carro Vai vendo Tomara Eu não ando com o Satsuma Sem a caixa de ferramenta, certo? Se estiver lá, mano É GG, mano Mas vai pegar esse caranga aí Vai levar embora E vai dar um talento nele, mano Deixar o bicho zerado Sem ferro... É, aqui mesmo A rua lá Então, eu não sei se essa hora Ele tá lá, mano Tomara que ele não esteja lá essa hora Tomara que ele esteja pra floresta aí Cortando umas árvores Aí, mano Nossa, aí vai ficar lindo A gente vai pegar o carro dele aqui, ó Ele nem vai perceber Ele vai perceber na hora que... Na hora que... Que ele for pegar o carro Eu, no vídeo anterior aí, mano Paguei mó pau Eu tava em cima da hora pra ir trampar E querendo gravar o vídeo Pra mostrar pra vocês a novidade aí Na verdade, eu tinha gravado um outro vídeo, mano E... Só que eu fiquei... Eu fiquei meia hora jogando o... O 21 com ele, mano Só que... É muita treta pra ganhar o carro E outra... Com certeza eu ia... Eu ia me lascar, mano Mano, ele tá lá, ó Ó ele lá Deixa eu deixar esse para-choque aqui Ó lá pra vocês verem, ó Ele tá lá, mano Deixa eu ir quietinho aqui, ó Que ele fica castelando ali na... Nas cartas dele, tá ligado? Mano, tomara que a caixa de ferramenta esteja aqui, velho Tá, velho Nossa, armou Hum... Rapaz Deixa eu pegar essa aqui Ah... Vem na surdina, mano Já era Ele nem viu nós, mano Só que é o seguinte, tá ligado? Eu vou ter que ligar o carro Vou ter que ligar o carro E já sair de milhão, mano Mano Cadê o carro dele, velho? Caraca Ele me trollou, mano Caraca Agora eu tô é com medo, mano Eu não vou ficar aqui, não Esse cara me trollou Eu vim pra roubar o carro dele, certo? E o carro do cara não tá aqui Pra onde foi o carro dele, então, mano? Ixi, filho Meteu o pé, doido Ai, ai, mano Oi, ixi Ó, não é nada montado aqui, não, mano É sério, é o mesmo Aonde será que esse cara enfiou esse carro, mano? Caraca, velho Eu tô achando que ele tirou o carro E falou assim Vou tirar o carro Porque ele tá ligado que eu vim aí apostar, né, mano? Ele sabia que a minha intenção era ganhar o carro E o que acontece? Eu não ganhei Sair da IP da vida E falei pra ele que eu ia voltar pra ganhar aquele carro dele Aí, o que que ele deve ter pensado? Será que esse cara vai voltar mesmo? Eu tomei todo o dinheiro dele E ele foi esconder o carro E marcar, tá esperando escurecer pra, né? Pega uma Espingarda aí, sei lá E mete fogo Mano A parada é a seguinte Eu vou dar um rolê aqui E vou procurar esse carro A hora que eu trombar com esse carro aqui Eu dou um liga aí pra vocês aí Então, já que na escola aí E galera, tá o maior escurão aqui Mano, não tem Ele não deve ter colocado esse carro aqui muito longe, cara Porque o cara não ia largar o carro tão longe Certo? Ia vir a pé Eu já rodei todo o matagal pro lado de lá Até agora nada Vou ver aqui atrás dessas montanhas aqui Pra ver se não tá aqui, mano E outra Daqui de cima tem mó visão, né, mano? Já tô com a chavinha de fenda aqui no esquema Pra dar uma mixada Gasolina tá na mochila aí Já era, mano E aí? Fala aí no comentário aí Diz aí No comentário o que vocês acharam desse carro aí Eu achei muito bacana, mano Nossa Eu nem imaginava que ia vir um carro desse Pra mim ia ser o carro vermelho, mano Topless Surpreendeu mais uma Eita, olha lá, mano Dá um liga Olha o que que eu achei lá, véi Deixa eu só ver, mano Se não é ele que Né? Se ele não tá vindo aqui Ou sei lá Vai que tem um brother dele aí Mano, nem sei dirigir esse carro aqui, véi Sério, ó Vamos ver se a gente consegue ligar Igual os moleque falam aí no comentário, hein Mano, que caranga Ei, essa caranga aqui restaurada aqui é chave, véi Aí Mano, cês são foda, véi Nossa, é nóis que faz a fita aqui, ó Aí, deixa eu ver como é que tá o gás aqui Cadê? Gasolina, mano Nem consigo ver, mano Os gráficos com uma zoada Tá foda Tá foda Vou colocar um gás aqui Vamos, mano Vou dar no pé, mano Já era Cadê aqui? Tirar Aí, ó Mochilinha arma ou não arma? Aí cê vai postar um videão lá Os caras vão dar um dislike ainda, mano É, não é possível Aí, ó Colocar um petróleo aí, ó E, ó Meteu o pé, fi Vai meter o pé com esse carro aqui pra casa E o bicho tá zoadão, mano Olha só pra vocês verem como é que tá O carro tá só ferrugem, mano Tá podre Caraca, mano Olha esse 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 galão aqui dá mal Dá quase Mais meio tanque, mano Vamos jogar aqui dentro aqui, ó Ei, será que esse carro dele aqui é Sei lá Parece carro de De funerária, tá ligado? Levar caixão Mano Vamos ver Só aprender como é que anda Nesses carros antigos aqui, ó Deixa eu ver como é que engata Primeiro aqui Mesmo esquema Mesmo esquema Ei, por que carro não acelera, mano? Manos Eu acho que ele desligou O acelerador, velho Tá ligado? Acho que ele tirou o cabo Vou dar uma mexida aqui, ó Já volto aí Aí, molecada Peguei esquema do bagulho aqui, velho Paralzão, ó Nem sei quantas marchas tem esse carro aqui, hein Fica ligeiro que esse doido aí, mano Aí, eu nem Nem sei se eu passo ali Eu tenho medo de passar ali Ele tá ali, velho Eu vou pro outro caminho aqui, ó Vou pro outro caminho aqui Filho mesmo? Vai que nós passamos ali Ele tá ali, só escutou o barulho do carro E tá com a espingarda lá Por aqui mesmo, ó De boa Nossa Mano, nem acredito que eu consegui roubar o carro dele, velho Nossa Ih, mano Já era, né? Vai levar pra casa Vai dar uma modificada nele, certo? Tomara que ninguém veja a gente com esse carro aqui, mano Falta agora a gente topar com aquele vacilão lá do cobrão lá Aí lascou, nós Essa subidinha aqui que eu tenho medo, ó Dar de frente com ele Se ele bater, a gente não morrer, ele vai pegar nada, né, mano O foda é que ele vai Vai ver a gente com o carro e outra Vai atrasar o lado Depois aí ele vai cagueta pro cara, vai Mano, nossa O carro é muito foda de freio, mano Aí, nem Nem vou passar ali na frente do fletar ali Porque ali tem uma vizinhança de lascada Aí, já vamos entrar aqui daquele jeito, mano Já tá na fuga, filho Vai vendo, mano Esse carro aqui é potente, mano Caraca, eu dei uma pisada ali e o bagulho já Rodou comigo, mano Rodou comigo, mano Cê é louco Vambora, mano Só vamos agora pra casa aí, galera Vou dar aquela desligada aqui Na câmera aqui Cortar aqui o videozinho rapidão Chegando perto de casa lá Eu já ligo aí pra vocês assistirem firmeza Então até já aí Aí, galera Tô chegando aqui na casa aqui, ó Mano, nem falo pra vocês, é Quase que eu me lasquei lá na estrada Ela tinha desligado a câmera Um alce, mano Travessou na minha frente Mano, foi por Deus mesmo Não ter acontecido nada Aí, já vou jogar logo o carro aqui dentro Vou jogar o carro aqui dentro Aqui, mano Entendeu? Vamos dar aquela restaurada numa arvada É, rapaz É, nossa, agora Só que é o seguinte Eu vou ter que buscar o Satsuma Não sei quando, velho Não sei se de dia ou de noite Ó GG, mano Ah, moleque Aí, mano Como é que desliga, velho Ai, tem que tacar a chave Ah, mano Esqueci que o carro tá mixado, mano Acostumado com o Satsuma nosso, né, mano E, galera A parada é o seguinte Deixa eu fechar aqui, ó Certo? Eu vou dar uma restaurada neles aí Vou colocar a câmera aqui pra carregar um pouquinho E já volto com vocês aí Então, até já aí Espera aí, mano Espera aí que você vai ver o bichão restaurado, hein Galera, voltei aqui Manos Passei a noite toda Trabalhando no carro Mano, olha Até larguei a geladeira aberta Porque, fala pra vocês, cara Trampei a noite toda, velho Restaurei o carro Só tem uns pontinhos de ferrugem, tá ligado? Tipo, no Nas partezinhas cromadas Que eu não consegui pintar, cara Não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Vou ter que dar uma vasculhada na Na revista Vou perguntar pro fletário Se ele tem alguma peça de carro antigo Mas Eu tenho que dar uma desbaratinada Pra não dar muito na cara, entendeu? Mas olha só como é que ficou Ó O chão tá até verde, hein Tanta tinta aqui Que eu usei no carro Dá um liga, né, caramba Ó as rodas, mano E aí? O que vocês acharam, mano? Ó aqui os pontinhos de ferrugem Deu muito trampo, tá ligado? Tive que limpar tudo por dentro Eu ia tirar esse Esse colchão aqui Mas tá tudo zoado ali A lataria E eu não tinha nenhum pedaço de lata Pra pôr ali Vou tirar o bichão aqui Pra fora aqui Que nem eu coloquei ele Pra fora ainda Ó Ligar o carro engatado É não, hein, mano Vamos ver qual é que é Desse carro aqui Mano, o bagulho é uma barca, velho Tava pensando em rebaixar ele Tá ligado? Mas eu não sei, mano Essas estradas aqui Vai zoar Tudo com o carro Vamos ver como é que tá O visual dele aqui fora Vai vendo Ah, mano Só essas rodas que eu não curti muito Tá ligado? Assim Tá bem diferente o carro, mano Mas eu tô achando elas um pouco grandes Eu não sei se eu vou E essa porta aqui Tentei desamassar Mas tá toda podre por dentro Aí eu só joguei uma tinta mesmo Vou fazer um rolezinho com ele ali No nosso quintal ali Já era, mano Mas, ó Eu acho que ele não vai Desconfiar que é dele não, mano Bicho, é bruto, hein Vai vendo Qual que é a do carro, hein Vamos dar uma esticadinha aqui No quintalzinho mesmo Bicho, é um gostoso de andar, hein Ó Carro antigo Um motor Não sei como é que tá Esse motor aqui, cara Ó, bicho, ficou bacana, hein Os vídeos tá tudo travado ainda Mas aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Do videozinho, certo? É um videozinho aí Você tá ligado? Bacana aí Diferenciado pra vocês Se você que tá assistindo esse vídeo Não é inscrito, tá ligado? Se inscreva no canal Ativa o sininho E você que já é inscrito, mano Deixa aquele comentário E o likezão pra fortalecer, beleza? Então, galera Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Nos vemos no próximo vídeo E vamos ver qual que será A outra cena Que a gente vai fazer No próximo vídeo Não esqueça de deixar Seu comentário aí Que é muito importante E falou Ladrão I don't know What you heard about me What else you can't get a dollar out of me No Cadillac, no berms you can't see Then I'm a No Cadillac E aí Obrigado.